Olá amores, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de primeiras impressões tudo o que eu achei do novo Florata, né, que vai ser lançado aí para o Dia das Mães de Boticário, que é o Florata Simple Love. E gente, vai ser o primeiro chip floral da linha Florata. Eu tive tanto já a oportunidade de sentir lá na loja, como também eu testei por amostra, tá bom gente? E aí eu vou falar de primeiras impressões tudo o que eu achei dessa nova fragrância aí da linha Florata. Já vou mostrar logo até, gente, o batom que eu estou usando no vídeo, porque eu sei que muitas lindonas vão me perguntar e depois eu acabo esquecendo, então melhor mostrar em vídeo mesmo, tá bom? Que é esse daqui da MAC, gente. Olha que batom mais lindo. O meu já está quase acabando e com certeza eu vou comprar outro. Porque é um batom assim que eu gosto demais. Ele tem um cheirinho tão gostosinho. É um batom que é um pouquinho caro, mas que vale muito, muito a pena. Eu não sei pronunciar o nome dele, gente, em inglês. Mas eu vou deixar aqui na tela e na descrição do vídeo pra quem tiver interesse, tá? E vamos falar nesse perfume. Vou deixar uma fotinha aqui na tela pra quem não sabe de que lançamento é esse que eu estou falando. Que, assim, muitas pessoas, né, já estão bem ansiosas pra conhecer, saber como que é esse cheirinho. Porque é o primeiro chipre floral da linha Florata. Eu, particularmente, gente, amo os perfumes chipres. Porque dá aquela sensação de perfume mais sofisticado, mais elegante, ao mesmo tempo feminino, né? E é isso que eu senti, gente, nesse novo lançamento. Já adianto pra vocês que não é um perfume diferentão, que é um perfume, assim, inovador. Eu não senti, tá bom? Tanto é que ele me fez lembrar outros perfumes que eu vou mencionar aí pra vocês no decorrer do vídeo. É aquele perfume, gente, sabe que a marca traz, que vai agradar? Sabe aquele perfume comercial que a marca lança pra agradar um público aí bem amplo? Que eles fazem, né, pra vender? Então, gente, é isso que eu senti nesse novo Florata, viu? Dificilmente quem sente a fragrância dele não vai gostar. Eu achei que é um perfume bem versátil. Aquele perfume que dá pra ser assinatura, que dá pra você ir trabalhar. Principalmente agora que muitas pessoas estão trabalhando em home office, né, gente? Às vezes não dá pra você usar um perfume muito intenso. Principalmente quando você está em um ambiente fechado. Então, esse tipo de perfume é maravilhoso. Porque ele não te desagrada, não agrada quem está à sua volta. Não é aquele perfume, gente, que toma conta, assim, do ambiente. É aquele perfume que dá pra ser assinatura, dá pra usar aí no decorrer do ano. Então, assim, gente, eu gostei demais, tá? Porque, principalmente no calor que está fazendo, é esse tipo de perfume que eu gosto de utilizar. É aquele perfume, assim, muito agradável de verdade, tá bom? E ele tem, gente, um DNA realmente dos perfumes chipre. Tanto é que quando eu senti ele pela primeira vez, ele me fez até lembrar os perfumes da linha Luna, da Natura, tá? Então, se você gosta dos perfumes Lunas, a chance de você gostar desse daqui é bem grande. É um perfume que quando eu senti ele, gente, de início, na saída, eu senti um toque levemente cítrico. É como se fosse bergamota, alguma coisa nesse estilo, tá? Mas pra quem não gosta de perfume cítrico, não precisam se assustar, porque o cítrico aqui, gente, não é aquele cítrico intenso, ácido, não. Ele é moderado e controlado. Eu sinto tanto esse frescor desse toque cítrico na saída, como também, logo de início, um toque, assim, de fundinho, adocicado. Não é doce, gourmand, e sim um toque adocicado por conta dessa saída levemente frutal e floral ao mesmo tempo. Eu sinto muito um cheirinho, um toque de jasmin, gente, que deixa o perfume tão deslumbrante, tão elegante. Nota de jasmin, na minha percepção, é uma das melhores notas. Dificilmente o perfume que tem nota de jasmin não vai agradar, porque deixa ele tão, assim, sofisticado. Se você gosta desse tipo de perfume, assim, mais elegante, mais... Perfumes, assim, femininos, você vai gostar desse novo Florata. É claro, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, perfume não tem essa de gênero, tá bom, gente? Usa o que você gosta, o que te faz bem. Porém, eu sinto como se fosse um perfume, assim, bem feminino, tá? E esse toque do jasmin dá tanto esse lado, assim, mais romântico também ao mesmo tempo e levemente cremoso. Eu sinto como, quando o perfume vai evoluindo, um toque meio cremoso, não é cremosidade de perfumes, é gourmands, tá, gente? É uma cremosidade mesmo, por conta aí do lado floral do jasmin, eu não sei se tem rosa aqui nessa fragrância também. Ele fica até meio aveludado, assim, gente, é um perfume mega agradável, tá? Mas como eu falei pra vocês, não é um perfume inovador, não é um perfume, assim, diferente do que a gente já está acostumada aí no mercado da perfumaria, tá? E aí, gente, de fundinho eu sinto um toque de patchouli. Conforme o perfume vai evoluindo, depois que passa mais esse toque cítrico, eu sinto um fundinho ali do patchouli, tá? Mas é um patchouli discreto, tá? Não é aquele patchouli que vai lembrar o perfume Êndio, essas coisas não, tá, gente? É um patchouli bem discretinho. Eu gostei demais, gente, eu amo a notinha de patchouli. E aqui ele dá um certo toque meio ardidinho e um fundinho bem levinho, é cremoso não, terroso. Gente, é muito gostoso esse perfume, tá? Como eu falei pra vocês, é aquele perfume versátil que o Boticário aí lançou pra vender mesmo. É aquele perfume comercial que vai agradar a muitas pessoas, tá? E aí, gente, de primeira, quando eu senti esse perfume na loja, eu fiquei até em dúvida. Eu falei, nossa, será? Porque os perfumes, gente, pra falar a verdade pra vocês, os lançamentos, eles estão assim. Lança e você, a hora que sente, acaba lembrando de outro perfume. E aí eu fiquei em dúvida, eu falei, nossa, mais um perfume que está me fazendo lembrar outro? Será que é algum problema no meu olfato? E não, gente, eu já até ouvi outras pessoas falar a mesma coisa, tá? E quando eu senti ele pela primeira vez, ele me fez lembrar o irmãozinho dele, que é o Florata Love Flower. É claro, gente, não vai ser idêntico, mas faz lembrar. Então, se você gosta do Florata Love Flower, a chance de você gostar do novo Florata, que é o Simple Love, é grande, tá bom, gente? E se você gosta dos perfumes Lunas, é da Natura, provavelmente você vai gostar também do novo Florata. Se, assim, gente, se me vendasse e colocasse eu pra sentir o cheirinho do perfume, eu ia até falar pra vocês que era algum perfume da linha Luna, viu? Porque ele me lembra demais os perfumes Lunas. E ele me fez lembrar também um pouquinho, gente, esse outro aqui, ó, o Elise Blanc. Como eu falei pra vocês, faz lembrar, se você gosta desse, a chance de você gostar do novo Florata é grande. Eu não estou querendo falar aqui nesse vídeo, gente, que o perfume é idêntico, que é igualzinho. Não teria fundamento, né, o Boticário lançar um perfume igual o que já tem na marca. Mas, sim, gente, faz lembrar. Então, se você gosta desse daqui, o Elise Blanc, a chance de você gostar do novo Florata é grande, tá bom, gente? E se falando também na questão de desempenho, eu preciso ter o frasco, borrifar na minha pele à vontade pra saber como que é o desempenho. Às vezes, por amostra, gente, não dá pra gente ter uma ideia de desempenho. Já aconteceu de eu testar a amostrinha e não fixar na minha pele, eu comprar o frasco e o frasco fixar. E já aconteceu ao contrário também. De eu testar na amostrinha, o perfume fixar e depois que eu comprar o frasco, o perfume não fixar. Então, eu preciso também testar no frasco, tá? Então, quando eu tiver o frasco, se vocês quiserem, eu posso regravar esse vídeo aqui pra vocês. E perfume também, né, gente? É questão de pele. Mas esse novo Florata não é aquele perfume que vai super projetar, não é um perfume marcante. E sim um perfume, gente, elegante. Aquele perfume agradável de se sentir. Aquele floral romântico, elegante, sofisticado. Tá bom, gente? É isso que eu achei desse novo aí, Florata. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conheceram, gente, esse perfume, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam que eu vou amar saber, amores. Super beijos! Fiquem com Deus e até a próxima!